Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a nova conta digital, OutBank. É, uma nova conta digital onde você vai receber o seu cartão inteiramente grátis na sua residência. Basta você clicar no link, preencher e vai receber o cartão. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, este cartão que vocês estão vendo aí na tela do vídeo com meu nome, Leandro Vieira, OutBank, é um cartão que eu vou receber ainda, tá? Eu baixei o aplicativo, preenchi os meus dados e vai receber o cartão conforme vocês estão vendo na tela do vídeo. O seu cartão de débito está sendo emitido em endereço de entrega, tá? Então eu irei receber o meu cartão da conta no meu endereço que eu cadastrei logicamente. Vamos falar um pouquinho da conta do OutBank? Bem, gente, vocês estão vendo a tela do vídeo aí, essa imagem que vocês estão vendo é a tela que aparece aí do OutBank. Então aparece sua conta, seu cartão de débito, retirar dinheiro, depositar dinheiro, pagamentos, recarga e transferências, receber pagamento, tá? Então você clica no menu seja banco, ele mostra as informações, seja um caixa humano, convite seus amigos e minhas comissões, tá? No menu principal, sua conta, então abre para você aí criação da conta, que foi o que eu criei hoje, tá ok? Logo mais, seu cartão débito, aparece o meu cartão, a minha imagem, tá? Tudo indica que é o cartão da bandeira Visa conforme o contrato, já já eu mostro para vocês. Retirar dinheiro, retirar dinheiro no caixa 24 horas, R$6,90 de taxa. Enviar dinheiro para uma conta minha ou em outro banco, sem taxa. Retirar dinheiro de um caixa humano, perto de mim, 1 a 5% de taxa, tá ok? Depositar dinheiro, depósito no caixa via boleto, sem taxas. Transferência digital DOC e TED, sem taxas. Depositar dinheiro em espécie com um humano, de 0 a 2% de taxas aí. Enviar dinheiro, enviar dinheiro via Outbank ou para outros bancos, tá ok? Pagar contas, escanear ou digitar, recarga de celular, pagamento via QR Code. Receber pagamentos da minha lista de contatos usando o QR Code. Eu posso ler o QR Code, convidar amigos, termo de contrato, termo da política de crédito, política de comissões, tá? O Outbank é uma iniciativa do grupo britânico DigiCash, tá ok? Segundo o contrato, bandeira é o arranjo de pagamento instituído pela Visa, empresa responsável pela marca e pelos sistemas físicos digitais, que permite a emissão do cartão, utilização nos estabelecimentos, de acordo com a lei, tal, 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 tal. Gente, eu pedi o meu cartão, abri a minha conta, eu achei o aplicativo bem interessante, bem fácil de usar a sua conta, seu cartão, retirar dinheiro, depositar. Eu achei legal, tá? Depositar dinheiro em espécie com caixa humano. Por exemplo, você vai clicar, conforme eu estou mostrando a tela do vídeo, vamos pegar um aqui, por exemplo, eu solicito depósito de R$25, quero depositar, e aí eu vou pagar pra essa pessoa 2% de taxa pra fazer o depósito de R$25. Sei lá, não achei muito vantajoso não fazer esse tipo de coisa, eu acho melhor fazer transferência da forma que é tradicional, transferência, boleto, né? Eu acho mais fácil do que fazer via humano, tá bom? É uma forma de ganhar dinheiro, mas eu não vou entrar nessa. Então, pra mim, o que vale é a conta digital, eu achei legal, interessantíssimo, bonita a conta. Designer limão, verde, chamou a minha atenção, achei muito bonito as cores aqui. Muito legal o aplicativo, completo também. Show de bola. Tá aí, gratuito e melhor ainda, o cartão vai chegar na minha casa de graça, melhor ainda. Se você tiver interesse de abrir a conta, o link vai ficar embaixo do vídeo pra você abrir a conta totalmente grátis, e receber o seu cartão da Visa, débito de graça também, tá ok? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. João Cruz, um grande abraço. Joel Sonreis, um grande abraço. Dias Azul, um grande abraço. Itamar Bispo Nascimento, um grande abraço pra você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.